A gente luta com braços, lança, dentes, olhas, fuga, eles convolvem, salando, barilha... Para mim fazer o espetáculo, uma leitura dos Búzios está sendo um desafio muito grande, uma experiência maravilhosa de contar uma história, uma história que nos foi contada de uma forma, posso dizer, ocidental. A gente está sendo um aprendizado da história, um aprendizado do nosso povo, uma história que nós estamos contando para nós também, de uma forma muito rica, de uma forma muito inteligente, colocando as pessoas para refletir, e uma história que aconteceu há tanto tempo e se assimila tanto com o contemporâneo. Então o que nós vivemos, o que nossos antepassados, nossos ancestrais viveram lá atrás, parece que nós estamos rebobinando a história e estamos colocando em prática hoje nos palcos, está sendo maravilhoso. O SESC de São Paulo assumiu esse compromisso e escolheu a Conselhação Baiana para tratar da questão do racismo, que eu acho fundamental, porque é a questão central para nós. Tanto que está muito presente lá. Então, mais do que propriamente o aspecto histórico, fundamental, importantíssimo, necessário, nós conhecemos, etc., é discutir a questão do racismo. O corpo, o trago, o que se esporte invisível, sempre vai ser revolucionário. Nesta demúncia te lembramos daquilo que você já sabe. Muitas mãos discutam a história. Nós colocamos de nossos pés, coxas, mão, boca, corpo inteira e na discussão. Porque a história nos devora ausentes e quase tudo na maior parte do tempo. É emocionante, é tocante, é hipnotizante. Eu acho que esse espetáculo é necessário, ainda mais para os dias de hoje. Eu acabei de sair do arrebatado. Eu acho mais do que achar tudo muito bonito, achar tudo muito belo, eu acho que é saber que essa história ainda continua. Quando, 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 quando a gente conhece o passado Trabalha, trabalha, trabalha para que haja futuro No presente a gente faz, a gente se assenta No presente a gente faz, a gente se assenta No presente a gente faz, a gente faz, a gente faz, a gente faz Obrigado.